Fim de semana Estou louco pela rurinha, tio e uma boladinha, mas amor é na minha espera E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Está todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Está todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom Fim de semana de novo, estou no meio do povo, na maior curtição Aqui só tenho a alegria, gosto dessa folia, essa é a minha paixão Então se tomo cerveja, grito e subo na mesa, é assim tua galera Estou louco pela rurinha, tio e uma boladinha, mas amor é na minha espera E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Está todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Está todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom Eu danço e tomo cerveja, grito e subo na mesa, é assim tua galera Estou louco pela rurinha, tio e uma boladinha, mas amor é na minha espera E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Está todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Está todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Está todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom E o povo todo pulando, o povo todo gritando, mexe, mexe que é bom, mexe, mexe que é bom Está todo mundo colado, todo mundo apertado, mas mexe, mexe que é bom Vámonos!